Iugoslávia, anos 1940 O cardeal Aloysius Stepnack saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas Foi levado a julgamento e foi condenado A defesa dele teve seis dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência África do Sul, anos 1960 Um dos mesmos que alguns analistas políticos fazem é pensar que os seus inimigos devem ser nossos inimigos Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país foi eleito inimigo pelo governo branco Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra Ele passou 27 anos na prisão Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990 Brasil, anos 2000 E é com essa forma que nós vamos virar o jogo E vamos trazer a democracia de volta para esse país E vamos fazer a gente o povo pobre desse país Ao me eleger presidente da república, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento Mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da república e grande parte da mídia no país Essas três histórias têm um ponto em comum O lawfare O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major general da marinha americana Charles Dunlap E desde então tem sido estudado em importantes universidades, como Harvard, por exemplo O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos Que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias O abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário O uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública Para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial Pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa Manipulação estratégica de uma causa falsa Tentativa de intimidar advogados de defesa Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em três dimensões A primeira dimensão é geográfica Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra A terceira dimensão consiste em externalidades Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Gava e um dos maiores especialistas em lawfare O ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare Identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los A nossa empresa trabalhava trabalhando no caso do Lula no Brasil Ela começou com diferentes reportes de falsa mídia que se desenvolveu em leis Tudo baseado em esta coverage de falsa mídia de eventos não verdadeiros O ataque foi assimétrico e, sabendo os fatos e documentos do caso, foi claro para nós Que nosso cliente era absolutamente inocente Every day, news came out reporting a suspicion or false news That Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement The prosecutors and the judge of the car wash operation Were constantly appearing in the media as heroes As opponents of Lula's political group Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon That's when we decided it was no coincidence But it planned political action to deliver and demonize a chosen political enemy O objetivo do Instituto Lofer é garantir que nenhum cidadão sofra a violência da lei arbitrariamente O Lofer Institute atende a duas finalidades fundamentais De um lado, o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas com caráter multidisciplinar sobre esse tema E, de outro lado, o diagnóstico e denúncia de casos de Lofer ao redor do mundo Com isso, pretendemos reafirmar o império da legalidade Reafirmar o estado de direito E a ideia de que o direito deve conter o poder e não estar a serviço do poder O Lofer é um problema mundial Nós tivemos a oportunidade de estudar, de debater e atuar em casos envolvendo o Lofer Aqui no Brasil, o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de Lofer hoje no mundo Nós pretendemos pegar esta experiência e levar até o Lofer Institute Para que ela possa ser debatida e também possa servir de experiência para solucionar outros casos no mundo Nesta guerra, como em todas as outras, a primeira vítima é a verdade A justiça e a lei não podem ser utilizadas para perseguição política Quando isso acontece com uma pessoa, toda uma nação está ameaçada O Instituto Lofer Institute está criado hoje para tentar diminuir a injustiça e ilegalidade Táticas de Lofer E para denúncê-las para o mundo Para que possam chegar a nidades mais justas Comprimadas com os direitos humanos básicos A justiça e a lei não podem ser utilizadas para o mundo A justiça e a lei não podem ser utilizadas para o mundo